tá em casa tem meio triste sai da fossa de encontrar a luz aqui no livro meninas parece uma gaiola mas vamos soltar o passarinho né porque a sede é grande não podemos deixar o bicho preso aí no que a gente solta a gente encontra essa maravilha aqui desse drink olha que incrível chama libertê tem que levar pra casa uma frase como essa porque eles costumam dar frasezinhas aqui sobre lugares e pessoas se você não puder ser você mesmo vai embora te libertei